A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A luz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento A voz é minha feliz, a luma da aplicação do vento Amorim 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 Lauză Rance Amorim 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 Música A CIDADE NO BRASIL De boa forma, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Zinho, pão, 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 pão. Pão, 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 p Amém. 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 Eu vou lá bottle, porque pôs em pé, ela tá lá Hei que pra cá pra cá É pequeno a Platzㅋㅋㅋㅋje eu quero sempre A gente vai ver o meu coração, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Eu vou te dar uma esposa, para você, para você, para você, para você, para você. Se inscreva no canal. Me escala, pênis de Estadina. Me escala, pênis de Estadina, me escala, pênis de Estadina. 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 Música 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 Guia-xer ver, tá grisca, te uvasa. Leste de hôn, Giõ-opa-era, que a suoi me gudeça. Que me gudevo pisa, Gira-a-a-a-a-a, que tiene ska, sui-unes, te reja-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a O que você quer que eu tenha gostado, você não me lembro, você não me lembro. Vai de bom para não, você não me lembro, você não me lembro. Você não me lembro, você não me lembro, se eu gostar, você não me lembro, você não me lembro. A alma, a alma, a alma, a alma, isso me lembro, a alma, a alma, a alma, a alma, a alma, No vivo, não são nada. No vivo, não são nada. Me parece um pouco. Olha aí... Olha aí... Você vai lá. Areta na igreja os culp*** Boa! 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 Boa!to! Obrigado por assistir. ...eίχαμε κοντά μας μια εξαιρετική ορχήστρα, με εξαιρετικούς εκτελεστές. Στον Κλαρίνο, το Θοδωρή Τασούλα. Στον Ιωλή, ο θεολόγος Μιχελή. Στον Λαούτο, τον Ηλία Μαυρίκη. Στον Ακορδεόν, τον Τάσο Αθαναστιά. Στα Κρουστά, τον Νάζαρο Ακριβόπουλο. Στην Τζαμπούνα, τον Γιάννη Σέρβο. Και στο τραγούδι, τον Ηλία Γάτου. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL